Warren Buffett nasceu em 1930 em Omaha, Nebraska, logo durante os duros anos da Grande Depressão de 1929, que acabou com a economia americana e mundial, algo que mudou seu relacionamento com dinheiro por toda sua vida. Sua família sentiu na pele o aperto da grande crise. Vindo de família humilde, eles sentiram no dia a dia a dificuldade de lidar com dinheiro. Uma certa noite, na mesa de jantar, ainda criança, ele anunciou à família que conquistaria seu primeiro milhão de dólares até os 35 anos de idade. Desde criança, ele mostrou uma habilidade incrível com matemática e números, e era especialmente atraído por padrões. Assim, gostava de inventar jogos em que esses padrões aparecessem. Mas logo, essa pitidão fez ele se interessar por um jogo totalmente diferente, o jogo de ganhar dinheiro. Logo cedo, ele começou a vasculhar ações nos jornais de seu pai, já sedento por participar dessa oportunidade. Com a depressão chegando ao fim, ele viu seu pai desconfiado do aumento da inflação após a Segunda Guerra Mundial. E esse, investiu seu dinheiro em ativos tangíveis, como ouro, prata, e colocando dinheiro em algo de valor. Isso influenciaria a filosofia de investimento de Warren para sempre, preferindo negócios que gerasse caixa e que tivesse valor intrínseco. Aos 13 anos de idade, ele conseguiu seu primeiro emprego como jornaleiro. Mas de pronto, descobriu que poderia ganhar muito mais, vendendo assinaturas da revista ao mesmo tempo. Com essa estratégia, ele conseguiu um ganho mensal que equivaleria hoje a 3 mil dólares. Isso com 13 anos de idade. Era o início da carreira de um gênio do investimento. Aos 15 anos, ele reinvestiu seus lucros na compra de uma fazenda e contratou um funcionário para trabalhar na terra por ele. Após terminar o high school, ele vendeu a terra com o objetivo de pagar seus estudos e conseguir um diploma. Ele se inscreveu para uma vaga na Harvard Business School, mas foi rejeitado. Mas isso não o abalou. Ele foi aceito pela Universidade de Colúmbia, onde estudou com a lenda dos investimentos Benjamin Graham. Esse foi seu tutor e o seu mentor por toda a sua vida. O encontro com esse mentor foi o que moldou toda a sua vida. Ao ir à faculdade, optou por um alojamento gratuito, mesmo podendo arcar com os custos de um lugar mais confortável. E decidiu usar esse dinheiro para investir em máquinas de pinball, que colocou em barbearias locais. Esse know-how que conquistou com o pinball foi a sua maior escola de negócios. Pois ali ele aprendeu, a conveniência e serviços justifica preços mais altos, que a localização era tudo. A eficiência determinava a margem de lucro e a limitação da escala dos negócios era uma barreira importante para crescimento. Após concluir a faculdade e retornar para o Nebraska, seu mentor Benjamin Graham ofereceu a ele um emprego como vendedor e analista de valor imobiliário. Logo, um corretor da bolsa. Em 1956, recém-casado, ele comprou uma casa para sua esposa e tinha uma poupança de pouco mais de 100 mil dólares, que hoje equivale a 1.5 milhões de dólares. Acreditando que poderia viver de seus próprios investimentos a partir dali, ele decidiu se aposentar com apenas 26 anos. No entanto, ele logo ficou inquieto, se lembrou do sonho de infância de ser milionário. Assim, decidiu ser mais ativo para atingir seu objetivo, abrindo em 1956 a Buffett Partnership Limitada. Como fez desde a infância, ele cresceu seu império investindo em negócios com ganhos comprovados e ativos tangíveis. Mas seu grande feito foi conquistado com a aquisição da Berkshire Hathaway em 1964. Originalmente, a empresa foi uma empresa têxtil, altamente bem-sucedida, mas que estava em meio a quedas de venda e numa espiral negativa. Já uma águia, ávida por oportunidades, Warren comprou a empresa esperando ganhos rápidos, por causa do fechamento de um moinho que alteraria as estruturas da empresa. Foi buscando o curto prazo que ele entrou nesse negócio. O então CEO da empresa ofereceu 11 dólares e 50 por ação para o jovem Warren Buffett, e ele aceitou de pronto. Mas quando recebeu a oferta por escrito, viu que o preço tinha sido diminuído, para 11 dólares e 37 centavos. Essa pequena diferença deixou Warren furioso, e ele levou com uma traição. Assim, decidiu comprar mais ações da empresa, até conquistar o controle acionário total. Após conquistar isso, demitiu de imediato o CEO. Porém, ele ficou com uma situação desconfortável, pois agora era o novo dono de uma indústria têxtil falida. Em 1967, ele começa a diversificar e investir o dinheiro sedente da empresa em negócios de seguro e mídia. Assim, logo ele desligou a produção têxtil e fundou a nova Berkshire Hathaway, agora como um marrom de investimento. Em pouco tempo, ele transformou o negócio fracassado em um gigante dos investimentos. Por volta dos 30 anos de idade, alcançou seu primeiro milhão de dólares, 5 anos antes do planejado. A Berkshire Hathaway virou seu carro-chefe. Assim, ele fechou a Buffet Partnership, mesmo com todo o êxito do empreendimento. Após encerrar o negócio têxtil da Berkshire, ele se concentrou em comprar ações do The Washington Post, Exxon e Gates. Em 1979, sua fortuna pessoal passou de 620 milhões de dólares. Agora, ele tinha um novo objetivo, chegar no primeiro bilhão. Cada vez mais próximo de sua meta, em 1988, ele começa a comprar ações da Coca-Cola, chegando a alcançar 7% da empresa. Um dos mais longos investimentos de Warren e que perdura até hoje. Com isso, em maio de 1990, ele atinge seu primeiro bilhão. Com a filosofia maturada desde a infância de investir somente em empresas que gerassem lucros e tivessem ativos tangíveis, Warren levou a Berkshire a uma das empresas mais rentáveis e poderosas do mundo. Sua fortuna cresceu 17 vezes em 6 anos após seu primeiro bilhão, chegando a 17 bilhões aos 66 anos de idade e 85 bilhões aos 87 anos de idade. Valor que seria muito maior se não tivesse doado dezenas de bilhões para a caridade. E mesmo sendo um dos homens mais ricos do mundo, ele continua sendo uma pessoa humilde e frugal. Não usa smartphone como no McDonald's diariamente e vive na mesma casa que comprou recém-casado. Ele é o verdadeiro herói do capitalismo moderno. Lembrando que durante esse período, ele já foi desafiado dezenas de vezes. Muitas vezes colocaram como ultrapassado ou como pensamento antigo. Ainda assim, o tempo permanece confirmando que sim, ele é um gênio dos investimentos. E sua filosofia de vida pode ser um grande guia para você que busca o mesmo. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixe seu joinha. Valeu, fui!